T-t-terminei por causa de você Gostosa, delícia pra valer Minha mulher não quer saber Me mandou embora com você Então sabe agora o que vai acontecer Então sabe agora o que vai acontecer E toma, 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 toma Vou botar não na tua chota Tá sem nada pra fazer, então se acaba na terra E toma, 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 toma Vou botar não na tua chota Tá sem nada pra fazer, então se acaba na terra E toma, 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 toma Vou botar não na tua chota Tá sem nada pra fazer, então se acaba na terra